O nosso olhar cê O que eu faço é? Me cada um é b... Trabalhamos muito para preparar esses vídeos Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo Vídeo Assista e divirta-se Obrigado Obrigado pelo seu apoio Estamos aguardando o seu feedback Obrigado Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos Diga-nos a sua opinião nos comentários Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião Ativamos o botão inativo Alguém pode assiná-lo de forma paga Aproveite para assistir É por isso que ele acredita nele Ira parece se lembrar de algo também À noite, Ira e Oron têm um jantar romântico Ira prepara a refeição Ele também presta o serviço de forma romântica Ira diz para Oron Eu não coloquei ervilha na comida Ele diz que sei que você não gosta E Oron olha para ele E ele fica surpreso Ele pergunta como você sabe que não gosto daquela comida Ira olha para o rosto dele Ira se lembra do passado Oron e Ira finalmente se unirão Se Ira se lembrou do passado Porque ela está escondendo isso de Oron Porque Oron tenta não saber Ira não diz nada Ira o descarta dizendo Claro, eu me lembro das coisas de vez em quando E Oron e Ira se olham com o amor Ira lembrando de coisas românticas faz Oron se sentir muito feliz e valioso E então eles vão juntos para o quarto Ira mostra a Oron um presente muito especial Ela tem um lindo colar na mão E olha Oron diz Oron e Ira passam Eles nunca foram testados um com o outro tanto antes E depois do hotel Oron leva Ira para um lugar muito secreto Não há ninguém aqui Ira diz Você vê com o que lidamos? Oron e Ira experimentam a liberdade de estarem sozinhos Ira apoia a cabeça no ombro de Oron e diz É exatamente aqui que eu quero estar Oron Ele se aproxima dela Ira encontra a felicidade no ombro de Oron Ira e Oron finalmente estão felizes Oron diz Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo Minha querida E ele aprende isso na testa Ele diz que você é a melhor coisa que me aconteceu nesta vida Oron dá todo o seu apoio para que Ira não fique chateado Ainda há muitos dias bons para viver com Ira E ele fará tudo o que puder por Ira Ele diz que o momento mais escuro é quando está perto do nascer do sol De acordo com Assista e divirta-se Obrigado Obrigado pelo seu apoio Estamos aguardando o seu feedback Obrigado Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos Obrigado Eu sou eu Estarca-quedil O que eu estou a fazer Eu sou eu Estarca-quedil Graça-quedil Trabalhamos muito para preparar esses vídeos Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo Vídeo Assista e divirta-se Obrigado Obrigado pelo seu apoio Nós estamos esperando pelo seu feedback Obrigado Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira está em um grande jogo. Ágil finalmente alcançou seu objetivo. Os dias ruins de Orum com Ira começaram de novo. Ira vai a outro médico para se tratar, mas novamente ela não encontra nada de bom. Porque o médico avisa a Ira que os resultados não são animadoras. O mundo de Ira desaba ao seu redor. Então Ira não estava bem? O fim chegou para Ira? Orum e Ira passarão por algo ruim novamente? Depois que Ira recebe notícias do médico, todos os seus sonhos são destruídos. O que Orum dirá se ouvir isso? Ágil vai até aquele médico furioso e agradece por fazer Ira acreditar que ela está doente. E o fim chegou para Ira? Ira começa a se lembrar de algo, mas o médico diz que essas memórias não são suas. São outras memórias e você se lembrou das memórias... O nosso olhar se é... O que é que ele já que se... 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 Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. É por isso que ele acredita nele. Ira parece se lembrar de algo também. À noite, Ira e Orum têm um jantar romântico. Ira prepara a refeição. Ele também presta o serviço de forma romântica. Ira diz para Orum, eu não coloquei ervilha na comida. Ele diz que sei que você não gosta. E Orum olha para ele. E ele fica surpreso. Ele pergunta como você sabe que não gosto daquela comida? Ira olha para o rosto dele. Ira se lembra do passado? Orum e Ira finalmente se unirão? Se Ira se lembrou do passado, porque ela está escondendo isso de Orum? Porque Orum tenta não saber. Ira não diz nada. Ira o descarta dizendo, claro, eu me lembro das coisas de vez em quando. E Orum e Ira se olham com amor. Ira lembrando de coisas românticas faz Orum se sentir muito feliz e valioso. E então eles vão juntos para o quarto. Ira mostra a Orum um presente muito especial. Ela tem um lindo colar na mão. E olha Orum diz. Orum e Ira passam. Eles nunca foram testados um com o outro tanto antes. E depois do hotel, Orum leva Ira para um lugar muito secreto. Não há ninguém aqui. Ira diz. Você vê com o que lidamos? Orum e Ira experimentam a liberdade de estarem sozinhos. Ira apoia a cabeça no ombro de Orum e diz. É exatamente aqui que eu quero estar, Orum. Ele se aproxima dela. Ira encontra a felicidade no ombro de Orum. Ira e Orum finalmente estão felizes. Orum diz. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo, minha querida. E ele aprende isso na testa. Ele diz que você é a melhor coisa que me aconteceu nesta vida. Orum dá todo o seu apoio para que Ira não fique chateado. Ainda há muitos dias bons para viver com Ira. E ele fará tudo o que puder por Ira. Ele diz que o momento mais escuro é quando está perto do nascer do sol. De acordo com. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.